Boa tarde a todos. Os nossos agradecimentos pela presença de vocês. Vamos, então, dar início à quinta atividade da Escola Unesp de Liderança e Gestão, que é o evento destinado aos vice-diretores com o tema Inovação na Gestão e Liderança. Neste momento, eu quero justificar a ausência da reitora, da professora Marilza, que precisou conduzir uma reunião às 12 horas no Cruesp. Ela deverá chegar ao evento por volta de 16 horas. Vou convidar, então, as seguintes autoridades para compor a mesa. Professora doutora Cristiane Yumi Koga Ito, coordenadora da Escola Unesp de Liderança e Gestão. Professor doutor Max José de Araújo Faria Júnior, presidente do Fórum de Vice-Diretores da Unesp. Professor doutor Arnaldo Cortina, representante do Grupo Gestor da Escola Unesp de Liderança e Gestão. Anunciamos a abertura da solenidade pela professora doutora Cristiane Yumi Koga Ito, que presidirá os trabalhos. Boa tarde a todos. Declaro aberta a solenidade para início de mais uma ação da Escola Unesp de Liderança e Gestão. Essa ação, como já disse a Jurema, ela tem como tema inovação na gestão e liderança. Inicialmente, então, convido a todos para, nesse momento, acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro. A CIDADE NO BRASIL Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo herói cobrado, reto, barante E o sol da liberdade e raios rúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Entre o Senhor, ó liberdade Desafio nosso peito a própria morte Ó pátria, a paz e toda a terra Salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vivido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, risone líquido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És velho, és forte, forte do colosso E o teu futuro, és velho, és a realeza Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dos mil, és do Brasil, só mesmo argentino Pátria amada, Brasil Varás? É o teu futuro? É o teu futuro? functions fome E o teu futuro? Cállar com o qual? Álvaro com o qual? Patria amada, Brasil Pátria amada, Brasil Pátria amada, Brasil Álvaro com o qual? As pera amada, Brasil Deitado eternamente nesse esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, obras de um florão da América Iluminado ao som do novo mundo Do que a terra, mas da vida Teus visões e os vinhos campos têm mais flores Nossos voces têm mais vida Nossa vida nunca aceita mais amores Ó pátria amada, toma graça, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que os ventas estrelado E te compreende louro desta túmula Faz no futuro e glória no passado Mas se a justiça clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem tem ninguém de agora A própria morte, terra adorada Entre outras mil, mais do Brasil Uma pátria amada Dos filhos deste sol e as mãos É gentil, pátria amada, Brasil Nós anunciamos a presença do senhor Oscar D'Ambrosio Assessor de comunicação Que sempre nos auxilia muito Nas atividades de divulgação dos nossos trabalhos Obrigada, Oscar Dando prosseguimento Anunciamos o pronunciamento Da professora doutora Cristiane Iume Kogaíto Presidente da comissão organizadora deste evento Boa tarde a todos Gostaria primeiro de dar as boas-vindas A vocês Aqui no... Então gostaria de dar as boas-vindas a vocês Aqui nesse evento Que é a quinta ação da Escola Unesp de Liderança e Gestão E como nós já colocamos Esse evento tem como tema A inovação na gestão Da Universidade Pública Brasileira E também versará sobre o tema liderança Os objetivos desse evento Eles são Promover a atualização de conhecimento Sobre o contexto em que está inserida A Universidade Pública Brasileira Valorizar a importância da inovação e gestão Para que a Universidade atinja os seus objetivos E identificar a importância da liderança Nas organizações universitárias Tem ainda o objetivo De propiciar um espaço de discussão Para reflexão Sobre o papel institucional Dos vice-diretores de unidades E vice-coordenadores de unidades experimentais Para que a Unesp conquiste a excelência Nós conversamos anteriormente No planejamento deste evento Com o professor Max Que é a pessoa que está à frente Dos vice-diretores Para trocarmos uma ideia De quais seriam as necessidades Que os vice-diretores percebem Dentro do exercício das suas funções Dentro desse contexto É que nós organizamos O programa deste evento Nós sabemos então Também em troca de conversas Com o professor Max Que vocês são os gestores Que têm uma atuação estratégica Dentro da unidade E atuam principalmente em duas frentes Que são então O relacionamento com os distentes E a articulação dos projetos de extensão Mas quando nós analisamos o estatuto Da universidade Lá as atribuições do vice-diretor Não são muito claras Então lá as atribuições do vice-diretor São descritas de um modo bastante restrito Restringindo-se a substituição do diretor Em sua ausência No entanto Sabemos que a atuação de vocês É extremamente ampla E que na verdade Tem um papel E uma função muito geral Muito ampla mesmo Dentro da unidade Como é conhecimento de todos Aqui Por conta do nosso PDI A meta da Unesp É chegar aí Entre as 200 melhores universidades do mundo O que realmente não é uma tarefa fácil Hoje a operacionalização desse PDI E os programas institucionais Elas têm metas E ações estrategicamente definidas Inclusive com dotação orçamentária específica No entanto É de conhecimento De nós que estamos Na comissão gestora do PDI E também Eu acho que Da administração central Que o PDI Ele se torna realidade Mesmo nas nossas unidades Onde as ações que são planejadas Dentro desse plano de desenvolvimento Institucional Acontecem realmente de fato Dentro desse contexto Os gestores locais Eles têm então Uma importante missão De exercer liderança E conduzir cada unidade Arrum a essa meta estabelecida Pela instituição Bom Dentro dessa diretriz Do PDI Então Desse plano da universidade Estar entre as 200 melhores universidades do mundo Caminhando para a excelência Dentro do que nós Conversamos também com o professor Max Das necessidades Que os vice-diretores percebem Certo? Dentro desse contexto Esse evento então Foi planejado para que vocês Os vice-diretores de unidades E vice-coordenadores De unidades experimentais Possam iniciar uma reflexão Sobre esses caminhos Que a universidade deve percorrer E o seu papel essencial Dentro desse processo Teremos o privilégio de ouvir Hoje e amanhã Especialistas altamente qualificados Que vão dividir conosco As suas extensas experiências Eu vou contar um pouquinho Então para vocês A respeito do programa Que foi elaborado Certo? Então a aula inaugural do evento Será ministrada pela professora Elisabeth Bobashevski Que está já aqui presente A quem agradeço antecipadamente Do departamento de ciência Política da USP É vice-coordenadora Do núcleo de pesquisas Em política pública da USP E docente do programa De mestrado europeu Em pesquisa e inovação Em ensino superior A professora Elisabeth Administrará a palestra Administração e governança Em educação superior Experiências em governança institucional A seguir Nós teremos ainda A contribuição Do professor Gerson Luiz Joaneiro da Silveira Que também está a caminho E é presidente Foi presidente Não é atual Presidente da Comissão De Educação à Distância No Conselho Estadual De Educação de Santa Catarina Foi reitor da Unisul E ex-presidente Da Inter-American Organization For Higher Education O professor Gerson Falará sobre as tendências Da educação superior E perspectivas Além dos desafios Para a gestão A seguir Teremos ainda Dentro desse mesmo tema A palestra da professora Doutora Maria Tereza Diby Zambon Atvers Que está aqui também presente Já E agradeço muito a presença Que é Pro-reitora Desenvolvimento Universitário Da Unicamp E assessora Da coordenação geral Da universidade Desde 2002 Atuou como professora visitante Nas universidades de Georgetown Universidade Carlos III E Universidade Nacional De Educação à Distância Na Espanha Então hoje Assim finalizaremos O dia de hoje A programação para hoje Amanhã Nós teremos A primeira palestra Pela manhã Será ministrada Pelo professor Ron Bernat Que é um professor Emérito Da Universidade de Londres Que falará sobre o tema Universidade Em uma era de super complexidade Desafios e possibilidades O professor então Como eu disse Ele é professor emérito Em educação superior No Instituto de Educação Da Universidade de Londres É um ícone No estudo Do dinâmico cenário Da educação superior E tem ministrado Palestras no mundo inteiro É a primeira vez Que o professor Ron Ele vem ao Brasil Nos dá o privilégio então De dividir a sua experiência Inclusive É um relato também Interessante aqui Nesse momento dizer Que o professor Ron A princípio Nós tínhamos solicitado Se ele não poderia fazer Uma videoconferência Por Skype Ou por algum outro meio Por conta mesmo Da questão financeira Certo? E ele imediatamente Se dispôs A organizar a sua agenda De tal modo Que ele veio Para um outro país Aqui da América Latina Certo? E aproveitou então A sua vinda Para a América Latina Para estender A sua visita A São Paulo Porque ele Achou muito interessante Então Esse evento Com essa temática Então ele fez questão De estar aqui Presencialmente Para poder dividir Experiências com vocês Bom A seguir Depois da palestra Do professor Ron Teremos então A presença Da professora Ruth Nádia Laniado Da Faculdade de Filosofia E Ciências Humanas Da Universidade Federal Da Bahia Que vai estar falando Sobre o desafio Do gestor Do setor público A professora Ruth Ela é doutora Em Ciência Política Pela Universidade De Essex E desenvolveu Pós-doutorado Na Universidade De Cambridge E posteriormente No Centro de Estudo De Relações Internacionais Do Instituto De Estudos Políticos Em Paris Bom A ideia É que essas palestras Então Forneçam subsídios Para uma reflexão E discussão Sobre o papel Institucional Do vice-diretor Então Em seguida Dessa Dessa série De palestras Teremos então A oportunidade De ter uma discussão Em subgrupos Certo Seguida então Por uma plenária Com uma mesa De debatedores Composta pela Professora Maria Dalva Silva Pagotto Da Secretaria Geral Da Unesp E pela doutora Melissa Cláudia De Falck Tomazini Que é da Assessoria Jurídica Da Unesp E também Membro da Comissão Gestora Da Escola Unesp De Liderança e Gestão O objetivo Dessa discussão Final E dessa mesa Redonda Final Será então Analisar Os facilitadores E os fatores Restritivos Internos E externos Para a execução Do papel De vice-diretor As contribuições Assim como A responsabilização Do gestor Pelas suas ações Também serão discutidas Dessa forma Esperamos aí Que nesses dois dias Que nós temos aqui juntos Possamos pensar Estratégicamente O papel De vice-diretor E na importância Do exercício De sua liderança Para articular Ações Que contribuam Para elevar Cada unidade E a nossa Unesp Como um todo Aos níveis Mais elevados De excelência Eu acredito Pessoalmente Que vão ser dias Muito proveitosos Nós teremos Assim a contribuição Dessas pessoas Que são realmente Especialistas Nas suas áreas Então eu acho Que vai ser Dois dias Bastante proveitosos Queria fazer Alguns agradecimentos Em nome da Escola Unesp De liderança e gestão Gostaria muito De agradecer A senhorita Natália Que está ali Natália pode aparecer Vem mais para cá A Natália Ela é assessora técnica Da vice-reitoria E tem sido essencial Em todas as ações Da escola Então as comunicações Todas de e-mail Vem da Natália Que gostaria De agradecer muito Queria também Agradecer A senhorita Jaqueline Que está lá Ao fundo Que originalmente É da própria EG Mas que também Auxilia muito A gente Nas ações da escola Muito obrigada Jaque A senhora Bete Que também é lá Do gabinete Que ajuda também Muito a escola O pessoal Então Do ACI Que está aqui Representado pelo Oscar Também sempre Parceiros da escola E o NEAD Que também Com uma parceria Muito grande Ajudando sempre A escola Nos seus eventos Em particular Então Na verdade A equipe inteira Mas em particular O professor Claus O Downer Que está sempre presente Aqui nos eventos Rodolfo Roberto E Elaine Que também ajudaram Na montagem Da estrutura Da infraestrutura física Desse evento Então gostaria De fazer esses agradecimentos Gostaria também Em seguida De desejar Um ótimo evento A todos vocês Obrigada Uma falha técnica A nossa colaboradora Da própria G Chama Carla Desculpe Bem Então Nós vamos dar Prosseguimento A essa Nossa ação E anunciamos O pronunciamento Do professor Doutor Max José De Araújo Faria Júnior Presidente Do Fórum Dos Retores Da Unesp Boa tarde Cristiane Arnaldo Meus amigos Queridos Sem muita formalidade Também Para a gente Aproveitar melhor O nosso tempo Eu serei breve Dizer também Das boas vindas Aos colegas Dizer da nossa satisfação E alegria De estarmos aqui Nesse espaço Que vai ser um espaço Importante Para a reflexão Do papel do Luiz Diretor Havia uma expectativa Bastante grande Há algum tempo Já De participarmos Desse tipo de evento Que a Reitoria Esteve organizando E você bem disse O regimento O estatuto Do Mesp Fala um pouco Sobre o papel Do vice-diretor E quando nada Está muito definido Tudo pode Tudo cabe E também Às vezes Nos leva A uma crise De identidade De qual é o nosso papel Dentro da institucional Dentro da universidade Na verdade A gente tem Muitas atribuições Delegadas Pelo diretor Pelo Pro reitor Pela própria reitoria Pelo gabinete Delegadas Que não aparecem Não estão definidas Em estatuto E regimento Então Tem um rol De atividades Muito grande E isso é E o espaço Como esse De reflexão Da importância Da liderança De líderes Que são É um papel É um momento Bastante importante Para a gente Eu acho que Espero que todos Aproveitem Bastante Estivemos Estivemos juntos A menos de uma semana Na nossa reunião Do fórum Mas já Estamos com o espírito Renovado Para participar Das atividades Aqui da escola De gestão A gente espera Que seja realmente Bastante proveitosa É que ao final Do período A gente Já tem um norte De planejamento De É De sair um pouco Do quadrado Que a gente está Acostumado a ficar Né E Talvez melhorar A performance Na questão De planejamento Não existe Não existe Vento que sirva Se a gente não sabe Em porto Que ia chegar Então Espero que a gente Depois dos trabalhos Tenha Mais clareza Desse papel De liderança Que a gente Certamente exerce Mas às vezes De uma maneira Um tanto quanto Conturbada Visto que Entre as unidades O papel dos vice-diretores É bastante diferente Quando eu comentei Naquela videoconferência Com você O que o vice-diretor faz? Bom, depende da unidade A unidade X faz isso Então muda muito De unidade para unidade Eu acho que A gente começa A pensar melhor O papel Da liderança Que é o vice-diretor Aos colegas Um bom trabalho Que seja Bastante profícuo E já agradecer A agradecer Na presença Dos palestrantes Obrigado Anunciamos então O pronunciamento Do professor Doutor Arnaldo Cortina Representante Do grupo gestor Da escola Unesp De liderança E gestão Bom, boa tarde A todos também Eu acho que Como representante Aqui do grupo Da escola Unesp De liderança E gestão Eu acho que A importância Desse tipo De encontro É Podemos nos reunir Para discutir Algumas questões Pertinentes A nossa área De atividade Embora Por tradição Os vice-diretores Tenham algumas atividades Mais ou menos Comuns Delegadas Eu diria Em complemento A fala do Max Que eu acho assim O papel do vice-diretor É formar Uma equipe Uma dupla Com o diretor No sentido De administrar As nossas universidades As nossas unidades Os nossos campos avançados No caso do coordenador Porque Eu acho que Esse diálogo constante Entre diretor E vice-diretor É que formam As ações Da diretoria Eu diria Não é propriamente De pensar Diretor faz isso E não sabe Do que o vice-diretor Faz E vice-versa Eu acho que Esse trabalho Em parceria Ele é sempre Enriquecedor Porque um Alimenta o outro E faz com que A gente possa Muitas vezes Encontrar saídas Em momentos Que a gente Não visualize Muito claramente Qual seria A ação Ou a resposta Daquele Determinado evento Bom Como foi aqui Colocado Essa já é A quinta ação Da escola Unesp de gestão Ela começou Com uma reunião Dos próprios diretores Essa foi a primeira ação Depois fez Já com Chefes de departamento Coordenadores E faltou mesmo Faltava Essa Essa nossa Reunião Para conversar Com os vice-diretores E para pensar um pouco A atividade deles Dentro das unidades Universitárias Bom Aqui nós temos Alguns temas Algumas mesas Algumas falas Programadas Porque o grupo Que organiza A escola Unesp de gestão Pensou Em questões Que pudessem Atingir Ou que pudessem Dialogar Com a prática Dos vice-diretores Mas mais que isso Eu acho que Essas falas Essas nossas Discussões Elas tem que Resultar Numa discussão Mais ampla Entre nós Para que a gente Reflita um pouco Nisso Sobre isso Possa Discutir Questionar Levantar Problemas Refletir Sobre O que Houve E o que Percebe Aqui Nas ações Que tem Nas unidades E eu acho Que é esse O papel Mais importante Da escola É poder Propiciar Esse encontro Não precisa Ter assim Uma formalidade Tão grande Mas Que ofereça Uma possibilidade De discussão De avanço De reflexão Sobre a nossa Prática Na gestão Na administração Das unidades Então eu acho Que Eu acredito Que a gente Possa ao longo Desses dois dias Discutir amplamente Essas questões Aproveitar A presença Dessas pessoas Que estarão aqui Apresentando falas Fazendo palestras E dialogando Com essas pessoas Porque Ao final Eu acho Que a gente Vai ter Uma atividade Mais interativa Que vai poder Colocar questões Mais gerais Além Daquelas Que foram abordadas Em algumas Das partes Programadas Para o evento Eu desejo A todos Um bom evento Dois dias Que a gente Possa aproveitar Realmente E É isso Eu acho Que em poucas palavras Seria isso Muito obrigado Novamente Eu peço O pronunciamento Da professora Cristiane Que vai fazer Uma apresentação Sobre a escola UNESP De liderança E gestão Nós preparamos Aqui Nós da escola Uma pequena apresentação Para falar um pouquinho De como essa escola Ela foi criada E das atividades Que ela vem desenvolvendo Então Dentro dessas Cinco ações Então Na verdade Essa apresentação Geralmente A professora Marilza Que faz Mas como a Julema Falou Ela vai chegar Um pouquinho Mais tarde Então Coube a nós Fazer Então Essa apresentação Da escola Ok Bom A escola Ela na verdade Ela já existia Como um pequeno embrião Uma ideia Dentro do plano de gestão Do professor Júlio E da professora Marilza Numa Consígnia Que se chamava Universidade Corporativa Dentro dessa ideia E no sentido De operacionalizar A universidade corporativa Foi realizado Então O primeiro evento Que foi esse A qual se referiu O professor Arnaldo Que chamou Que foi chamado De oficina De educação corporativa Dentro dessa oficina Então Que foi direcionada Principalmente Aos gestores Do primeiro escalão Diretores de unidades Foram discutidas Várias temáticas Com relação A gestão Então Essas foram As perguntas Norteadoras Desse primeiro evento Nessa oficina De educação corporativa Que foram Então Quais as competências Que devemos Desenvolver E qual conhecimento Devemos assimilar Para melhorar A gestão Da graduação Da extensão Universitária Da pós-graduação Da pesquisa E da administração Das atividades Meio Então Dentro dessas Perguntas Houve uma discussão Bem ampla Esse evento Aconteceu em São Paulo Foram dois dias De discussão Até que Se chegou A ideia Então Mais fechada Do que seria Essa universidade Corporativa Que já Nessa primeira discussão Tomou outro nome Ela foi Então batizada De escola Unesp De liderança E gestão E dentro Ainda desse evento Foram estabelecidas A missão Dessa escola Que eu vou Então contar Aqui para vocês Então a missão Da escola Unesp De liderança E gestão É promover Ações De formação Contínua Para gestores Universitários Comprometidos Com princípios Éticos E democráticos Visando A excelência Institucional E a segunda Missão Dessa escola É propiciar Proporcionar Um espaço Para discussão De questões Estratégicas Para a universidade Então Essa escola Nasce com Essa missão E com Esses objetivos Que é então Formar E capacitar Gestores Da Unesp Tudo isso Então No sentido De melhorar A efetividade De gestão E também Compartilhar Experiências De gestão Dentre as várias Unidades Da Unesp Pouco depois Foi estabelecido Então o grupo Gestor Da escola Unesp De liderança E gestão Aqui Apesar de ser Uma lista Longa Eu faço Questão Então De nomear Cada um Desses componentes Porque dentro Da experiência De cada um Deles É que a escola Ela é Ela funciona Então Nós temos A professora Marilza Como líder Eu como coordenadora O professor Arnaldo Cortina A professora Andréia Salgado Que está aqui Certo? Nos auxiliando Também A senhora Emília Tóvoli Professor José Roberto Rugiero Professor José Paes Almeida Pinto A senhora Jurema Vieira Garbindo Souza Leite Que está ali Também Que está Conduzindo o evento Professor Klaus Lenz Júnior Professor Leonardo Teodoro Bil A professora Doutora Maria Parecida Custódio Domingues Que está ali Na primeira fila O professor Maurício Delamaro A doutora Melissa Cláudia De Falco Tomazini Que vai estar Então presente No evento Amanhã E o senhor Rugério Butcher Então são essas Pessoas que dão Vida A proposta Da escola Na ESP De Liderança e Gestão Aqui eu fiz Um pequeno Timeline Só para vocês Terem uma ideia Do que a escola Vem desenvolvendo Desde a sua Criação Então a escola Foi criada Em maio de 2013 Em junho Foi nomeado O grupo gestor E a criação Da logomarca Essa logomarca Que vocês veem Aqui em cima Ela foi Elaborada Por uma Empresa Júnior Certo? Dentro da própria Unesp Em setembro Em setembro de 2013 Nós tivemos O primeiro evento Que foi direcionado Também Aos diretores De unidades E na verdade Nesse momento Nesse primeiro evento Nós também Havíamos Convidado Os vice-diretores Mas pouco depois Ficamos sabendo Que na data Do evento Teria também O evento Da Proex Como Vocês são muito Envolvedos Nas atividades Da extensão Certo? Então ficou impossibilitada A participação Nos dois eventos Certo? Então como o professor Max falou Na verdade A ideia mesmo De envolver Os vice-diretores Nas atividades Da escola Já vem desde O primeiro evento Certo? Mas teve Esse contratempo Em novembro de 2013 Nós tivemos Então o evento Do papel Dos departamentos Seus gestores Na Universidade Pública Brasileira Que foi Direcionado Aos chefes De departamento Da Unesp Certo? Em seguida Nós estamos Agora em 2014 Em fevereiro Nós tivemos A institucionalização Da escola Unesp De liderança E gestão E a sua inclusão Certo? Como uma das frentes Do plano Desenvolvimento Institucional E condotamento Orçamentário Em abril De 2014 Nós tivemos O evento O papel Dos coordenadores De curso De graduação Na Universidade Pública Brasileira Em maio Nós tivemos Um evento Na verdade Aí já Mais voltados Para os gestores Da reitoria Que foi Comunicação Institucional Em junho De 2014 A discussão Do PDI Parte 1 Certo? E nós vamos ter Agora em setembro A discussão Do PDI Parte 2 E aqui Em agosto De 2014 Esse evento Então Que é direcionado Aos vice-diretores Inovação E gestão Na gestão E liderança Então Essas foram Só para vocês Terem uma ideia Geral Do que foi Acontecendo Dentro Das atividades Da escola Todos os eventos Da escola Graças a essas Parcerias Que nós tivemos Principalmente Com o pessoal Da assessoria De comunicação Informática E o pessoal Do NEAD Todos eles Foram muito Bem documentados Certo? Eles estão Todas as palestras Estão disponíveis Na íntegra No site Cujo link Fica na página Central Da UNESP Então Nós temos Página da UNESP No lado A equipe do Oscar Colocou então O ícone Da escola Certo? E ali Estão disponíveis Todas as palestras De todos os eventos Tá? Para que Vocês possam Ter uma ideia Geral De o que aconteceu Nesses eventos Nós fizemos Então Um pequeno Resumo De cada evento Certo? Como o tempo Aqui nosso É muito curto Nós utilizamos Então as resenhas Que foram feitas Para a CI E as gravações Feitas aí Pelo NEAD E nós então Pensamos Dentro de cada De cada evento Certo? O palestrante O título Da palestra E uma frase Representativa Do que aconteceu Dentro daquela palestra Tá? Então eu vou passar Rapidamente Só para vocês Terem uma ideia Do que aconteceu Nos outros eventos E ficarem Com vontade De olhar as palestras Lá no nosso site Tá? Então nós tivemos A presença Do professor Herman Vurvalde Secretário de Educação No estado de São Paulo Falando sobre O tema liderança E ele disse Então Escolas Precisam de líderes Na verdadeira gestão Da palavra Envolver a equipe Conhecer E estimular Habilidades individuais E utilizar As diferenças Dentro de cada equipe Também são Parâmetros Essenciais Tivemos também Nesse primeiro evento O professor Flávio Flávio de Moraes Falando sobre A universidade E o mundo global E ele disse Somos reconhecidos Pela nossa capacidade De fazer ensino E pesquisa Mas ainda Precisamos avançar Muito no aspecto Gestão Essa iniciativa Da Unesp É um passo importante Nessa direção O professor Hernan Chaimovitch Da USP Dentro dessa temática Ainda Universidade Mundo Global Ele disse Então Que a universidade De classe mundial Precisa ter excelência Na pesquisa Liberdade acadêmica Atmosfera de excitação Intelectual Apoio acadêmico E infraestrutura De ensino e pesquisa Governança adequada Para alcançar Os objetivos A que ela se propõe E liderança acadêmica Em todos os níveis Dentro desse tema Ainda O professor Renato Pedrosa Diz que um problema Atualmente Não é a quantidade De profissionais Que as universidades Formam Mas a qualidade Destes profissionais Também tivemos A participação Dentro desse primeiro evento No tema Reflexões sobre a universidade Pública brasileira Do professor Armando Milioni Do ITA E ele diz então Que os Estados Unidos Tem o dobro da população Brasileira Mas o triplo De população estudante No ensino superior O ensino superior Tem uma oferta Maior que a demanda E mais de 85% Das vagas Foram oferecidas Pela iniciativa privada Em 2011 Tivemos também A oportunidade Nesse primeiro evento De ter a presença Do professor Álvaro Prata Do MCTI Falando sobre a universidade E inovação tecnológica E o professor então Diz que entre os desafios Estão a pouca difusão Da cultura científica Incipiente empreendimento Tecnológico Pouco investimento Em pesquisa e desenvolvimento Presença de pesquisadores E cientistas na universidade E pouca interação Entre universidade E empresa Para a gente poder discutir Um pouquinho A respeito das estratégias De gestão Na universidade pública brasileira Tivemos a presença Da professora Regina Pacheco Da FGV Onde ela colocou então Envolver as pessoas Em suas tarefas É absolutamente essencial Um bom dirigente Tem todas as condições De potencializar resultados Num ambiente tão especial Quanto o universitário Dentro dessa temática ainda O professor Varram Agopiã da USP Diz que um primeiro desafio É saber O que a Unesp Deseja ser Isso passa Pela obrigação social Que a USP A Unesp Que a Unicamp tem É indispensável Uma descentralização radical De decisões Ações E de orçamento Isso envolve Uma mudança cultural Que não é uma tarefa fácil Aí nós passamos Tudo isso aconteceu Dentro do primeiro evento Da escola Que foi aquele voltado Para diretores Depois nós tivemos então O evento Para os chefes De departamento Dentro desse evento Discutimos bastante O papel dos chefes De departamento E também Aquela velha discussão A respeito então Da estrutura departamental E estrutura não departamental Tivemos como aula inaugural Uma fala da professora Eunice Ribeiro Duran Da USP Onde ela versou sobre o tema O poder e a estrutura departamental Nas universidades brasileiras Ela disse então Que os departamentos São estruturas rígidas Com foco em uma única Gama de disciplinas Ao invés de contribuir Para um pensamento integral Dos cursos de graduação Que é composto Por diversas matérias Para superar essa limitação É necessária A instalação de conselhos De curso Com conhecimento mais amplo Do curso Para sugerir mudanças curriculares Dentro dessa discussão Entre o modelo departamental E não departamental Nós tivemos a oportunidade De ter gestores De várias universidades Dentro do modelo Não departamental Estiveram presentes O professor Hélio Waldman Da UFABC O professor Fernando Coelho Da USP Zona Leste O professor Mário Rigoni Representando então A nossa universidade E dentro dos modelos Departamentais O professor Fernando Costa Da Unicamp O professor Marcos Felipe De Sada USP E o professor Marcos Macari Representando então A Unesp Alguns relatos Foram vários Foi um evento Bastante amplo Mas algumas falas Ao identificar As diferentes formas De organização Da universidade pública brasileira Procuramos ampliar O debate Sobre as características De gestão Facilitadoras Ou limitantes Para a gestão Dos departamentos O modelo Não departamental Permite a inovação Estrutural E administrativa Da universidade Os professores Se envolvem Com o curso Com a formação Dos alunos E não com uma disciplina Ou outra E uma outra fala Para uma universidade Se tiver bons professores Não importa A estrutura administrativa Então essas são Algumas falas Que nós pensamos Que representam O que foi falado No evento No tema liderança Ainda Para o chefe De departamento Nós tivemos A participação Do professor Léo Castelhano Bruno Da Fundação Dom Cabral Que falou sobre A liderança Nas organizações Universitárias Ele diz Então Que a estrutura Organizacional Deve ser compatível Com a complexidade Do plano estratégico Da universidade E aí Dentro desse tema Ele falou Sobre todos os aspectos A importância Das lideranças Para que tudo isso Aconteça Também Dentro desse evento Tivemos uma fala Do professor Thomas Wood Jr Que é da FGV É um especialista Na verdade Em mudança organizacional E que falou Então Essas falas aí É possível Fazer mudanças planejadas A mudança organizacional É um produto De um esforço coletivo Voluntário E estruturado Destinado A superar desafios Ou aproveitar oportunidades E a mudança Então É conduzida Pelos líderes Então A importância Dos líderes Dentro do processo De mudança E da conquista Da excelência institucional Num evento A seguir Que é dos coordenadores De curso De graduação Nós tivemos aí A professora Maria Gabriela Celani Da Unicamp Falando sobre Inovação Na graduação E que diz Inovar É formar O cidadão O cidadão Para atuar Em um mundo Globalizado Ensinar De uma nova Maneira E fazer algo Que tenha Efetivamente Impacto social O professor Peter Scholes Fez uma Videoconferência Da Universidade De filadélfia Falou sobre Os princípios Fundamentais Para avaliação Da graduação E ele diz Que devemos Avaliar Não só Os conhecimentos Técnicos Mas também Conhecimentos Habilidades Atitudes Comportamento E ética Dos nossos estudantes O professor Nildo Batista Falando sobre Liderança Para os coordenadores De curso De graduação Ele é da Unifesp E falou Então O coordenador Como líder Tem que ser Um modelo E tem várias funções Coordenar a prática Do dia a dia Facilitar Debate Ser mentor De pessoas Assessor Do projeto Pedagógico Planejador E organizador De todo esse processo Também tivemos A fala Da professora Ana Maria Sanches Varela Da PUC Da USP Que faz parte Da equipe Da professora Ivani Fazenda Um grupo Muito forte No tema Interdisciplinaridade Dizendo Que a educação É uma forma De compreender E modificar O mundo O professor Luiz Roberto Cury Do Conselho Nacional de Educação Também vem falar Sobre avaliação Da graduação E diz que um currículo Sem interdisciplinaridade É admitir Que o engenheiro É monodisciplinar O profissionário Em espaço de trabalho Não é monodisciplinar Mas o curso É monodisciplinar Então ele fez toda Uma discussão Sobre isso E depois Nesse evento Dos coordenadores De curso De graduação Ao final Tivemos um espaço Para discutir Que graduação Queremos ter Nos próximos 20 anos Da Unesp Esse evento Da escola Foi feito Em parceria Com a Prograde O professor Laura Está aqui E foi um evento Muito interessante Surgiram várias ideias Bacanas Nesse evento E hoje Nós estamos aqui Então nesse evento Que é o quinto Evento da escola De liderança e gestão Inovação Na gestão Da unidade pública Brasileira E liderança Então o que eu gostaria De dizer É que esse evento Então entra para a história Da escola E da Unesp Vocês Como eu falei Seriam o público Do primeiro evento Mas por coisas Que aconteceram Pelo meio do caminho Estão aqui hoje É uma grande satisfação Que a escola tem De fazer esse evento Eu gostaria só De compartilhar rapidamente Que a escola Ela tem trabalhado Bastante Na conquista Então De todos esses objetivos Essa missão Que a Unesp tem Na semana passada Eu tive a oportunidade De estar Num evento Do IGLU O IGLU Na verdade É um instituto De gestão E liderança Que hoje Está afiliado A Universidade Federal De Santa Catarina E é ligado A uma organização Que é chamada De organização Universitária Interamericana Que tem sede No Canadá Certo E é justamente Um instituto Que estuda Certo Liderança E gestão Universitária E eu gostaria De compartilhar Com muito Prazer Pela escola Unesp De liderança E gestão Que a nossa Iniciativa Da Unesp Ela é muito Elogiada Certo E muito admirada Por esses gestores Que fazem Gestão Universitária No nosso país Certo Então eu acho Que o nosso trabalho Tem dado frutos Muito bacanas E vocês fazem Parte dessa história Tá Então é isso É só pra dar Uma ideia geral Nós não temos Muito tempo Mas todas as palestras Estão disponíveis No site Certo Então é também Pra vocês Participem E olhem As palestras Anteriores Ok Muito obrigada Obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto